Olá, gente! Bom dia bem especial pra vocês, né? Hoje é segunda-feira, mais uma semana que inicia. Desejo a vocês tudo de bom pra vocês, né? Hoje é 19 de fevereiro. Eu estou completando o ano de casada hoje, né? Nosso aniversário de casamento. Dois aninhos, gente, de casados. E hoje, pra comemorar, vou fazer aqui uma coisa diferente, né? Do dia a dia. Um prato que nós dois gostamos muito, principalmente o meu esposo, que é bacalhau. Então, vou fazer um bacalhauzinho simples, do jeito que ele gosta. Ele não gosta com muita coisa. Vou fazer bem simples, mas que fica delicioso. Aí, uma dica pra vocês pra estar fazendo aí na Semana Santa, né? Durante a quaresma. E é um prato delicioso, que todo mundo gosta, né? E todo mundo aí vai se deliciar. Gente, aqui tá chovendo, mas o calor tá insuportável. Vamos lá pra receita? Meus amores, aqui eu estou com bacalhau já dessalgado. Desde ontem, que eu coloquei na água, troquei só duas águas, porque eu não gosto de deixar o bacalhau sem sal. Até porque eu não gosto de deixar sem sal, porque fica sem gosto. Mas sempre eu deixo um pouquinho de sal. Aí eu não uso mais sal na receita, tá certo? Vou fazer com bastante azeite, porque bacalhau perdeu a azeite, né? Vou colocar uma batata. Uma batata que tá aqui na água, né? Batata inglesa. Uma cebola. Temperinho seco. Vou colocar somente páprica defumada, ervas finas e comi com pimenta do reino. Porque senão vai tirar, né? A essência do bacalhau, se você botar muito tempero, né? E ele gosta de uma coisa mais simples. Ele não come, se tiver assim, muita coisa, muita informação, muita verdura, ele não vai comer. Então eu tenho que fazer uma coisa simples que agrade aos dois. Porque é os dois que vai comer. Porque geralmente quando eu faço uma coisa só pra mim, né? Aí eu capricho mesmo. Mas ele gosta assim, temperadinho, mas com pouca informação. E aqui vai dois dentes de alho, pra gente refogar o bacalhau. E eu vou fazer ele, após refogar, nós vamos levar ao forno. Ao forno. Vamos lá? Pronto, gente. Feito essa misturinha aqui, né? Esse refogadinho, eu vou acrescentar o bacalhau. Só que eu não vou mexer muito, gente. Porque ele já é papiado, né? Já tá todo cortadinho. Então ele também é um desmanchado demais. Eu vou deixar ele aqui dando uma refogada. Esse barulho é a panela ali que tá terminando de cozinhar o feijão. Então aqui eu deixo ele dar uma refogadinha, uma murchadinha. Gente, eu já apaguei o fogo. Esse caldinho que dá eu deixo, porque é pra ajudar a cozinhar a batata, né? No forno. Aqui eu vou acrescentar uva, passa e milho. O milho tá congelado. Tá um pouco congelado ainda, mas eu dei uma soltadinha nele. Porque geralmente quando sobra, assim, ervilha, milho, eu jogo no congelador. Porque eu posso demorar a usar, né? Aí embaixo estraga mais rápido. Pronto. Tá pronta aqui a minha misturinha, que tá deliciosa. Gente, tendo feito a minha misturazinha, eu vou passar ela aqui pra meu refratário. Aqui eu vou deixar essa mistura aqui. E aqui o que é que eu vou fazer, gente? Aqui eu vou colocar nessa mesma panela, sujinha do molho do bacalhau mesmo. Vou pôr só um fiozinho a mais de azeite. E vou colocar essa cebola pra dar uma refogada, pra pegar o saborzinho aqui. Tudo bem, ela vai pegar no forno, né? Junto dos ingredientes, mas eu gosto de dar essa murchadinha primeiro. Olha a cebola, meus amores, como é que tá ficando. E aqui, por cima da nossa cebola, eu vou acrescentar só um pouquinho de orégano. Olha aqui, gente, meu refogadozinho. Eu coloquei também mais aqui, é, um pouquinho de água e um pouquinho de colorau. Só pra dar mais uma corzinha no bacalhau, porque só a corzinha da páprica não ficou com a corzinha bonitinha, não. Mas só um pouquinho mesmo pra não tirar, como eu falei, né, a essência dele, ó. Aqui eu vou colocar a cebola só de um lado, né? E quem vai comer sou eu, a cebola. E aí Música Olha aqui gente, meu bacalhau ficou pronto Passou 30 minutos no forno elétrico a 120 graus, tá bom? Aqui tem um suquinho de goiaba pra acompanhar Tem um vinhozinho gente Tem um suquinho gente, tem um vinhozinho geladinho pra acompanhar Combina super bem com bacalhau Aqui tá um arrozinho simples, tem um feijãozinho ali pra quem quiser E esse é o meu almoço, simples e delicioso Tô aqui só aguardando o maridão chegar pra gente almoçar E é isso aí gente, esse bacalhau ao forno, né? É muito simples, né? Porque a gente tá trabalhando hoje, né? Eu vou já trabalhar daqui a pouco Então foi uma coisa simples e deliciosa, né? Pra... Simples e deliciosa pra acompanhar o meu almoço Pra comemorar o nosso aniversário de casamento Gente, é muito simples, porém delicioso Espero que vocês gostem Quem gostou, curta, comenta, se inscreve no canal Beijão a todos e até a próxima receita